Oi, pessoal! Olha só, as meninas estão aqui e vieram mostrar pra vocês esse presente que elas ganharam aqui, tá? Deixa eu mostrar, Jojo? Calma, Jojo, a gente já vai abrir. Espera, você vai estragar a sacola, olha que linda! Calma, meu amor! Então, quem mandou esse presente pra Xerê e Jojo... Jo! Tem remodos? Calma, criatura! Meu Deus, meu Deus! Calma, Jojo! A gente já vai abrir! Gente, olha que loucura! Posso ver primeiro? Depois eu te mostro, Jojo?